Super estrelas que já tem o seu nome feito no NXT e começa uma transição... Opa! Kevin Owens? Com licença, desculpa interromper. Que isso, Kevin Owens? Me disseram para não vir aqui essa noite. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Vocês perguntam por que eu traí o Cody Rhodes. Na verdade, ele... Cortar o microfone. Cortar o microfone do Kevin Owens. Cody Rhodes... Na verdade, Cody Rhodes... Foi ele que me traiu. Você acha que eu vou aguentar isso? Olha só, hein? E agora quem aparece é Cody Rhodes. Seguranças tentando segurar o campeão da WWE. Seguranças vão para dentro do ringue. Que confusão! Nick Owens ali tentando parar o... Cody Rhodes vem o Randy Orton também. Opa! Isso aí, isso aí que é segurança. Randy Orton jogou ali. Calma, calma, calma. O que você está fazendo aqui? Eu falo com ele. O que você está fazendo, cara? É o Randy Orton furioso com o... Tipo um��세요. Vamos lá! Vamos lá! Oh, olha só! O Kevin Owens... Olha só, ninguém! O Wilson gab到! A double coming! oth... Olha só! Nossa! O Kevin Owens... Steven Actually sentando. Ele nãocultural ele lá de novo. Ele durante... Joder se você está fazendo! Uma sairia! And an old friend! Estar o Mighty Weapon! Bozeiras aí. Por que atacou o Cody Rhodes? O Ben Horto veio ali. Nas melhores as intenções. Tomou uma cotovelada no rosto do Kevin Owens. Foi o que conseguiu parar o Kevin Owens, né? Um balde de água gelada ali no fogo do Kevin Owens. Vai saindo de mansinha agora. Enquanto isso, nosso gerente Nick Aldis tentando organizar a casa. Que é isso? É muito bom.